Eduardo Henrique, de 48 anos de idade, morador da cidade de Alta Alegre, foi preso com uma arma de fogo pela guarnição daquela cidade. Segundo informações, ele estava de posse com essa arma dentro do seu veículo particular, uma Railuc Vermelha, onde a guarnição deu voz de prisão. Ele resistiu, tentou fuga, mas não deu certo. Foi trazido para a Delegacia Regional da cidade de Bacabal, foi apresentado e agora vai ficar aí a cargo da Polícia Judiciária sobre essa arma de fogo que foi encontrada de posse do mesmo dentro do seu veículo. A guarnição composta por mim, pelo Cabo Emanuel e pelo soldado Gerson, tivemos várias ligações por volta das 15 horas, que tinha um elemento, efetou um disparo lá no povoado Campeste, inclusive parece que ele tem uma fazenda por lá, no exterior. De imediato, a guarnição se desligou até o local, chegando lá, um morador formou que o mesmo não se contava no local e que ele estaria provavelmente no povoado Angical, numa Railuc Vermelha. Aí de imediato, a gente se desligou até o referido ao povoado e achamos lá esse rapaz com o mesmo característico que informou a guarnição. Tentamos fazer abordagem nele, ele resistiu à abordagem, entendeu? Ele executou a guarnição, então nós devíamos fazer uma explicação para ele. E fizemos uma avestoria no veículo dele, no carro Railuc, foi contada uma pistola 380, dois carregadores e 18 munições intactas, entendeu? Aí viemos aqui para Bacabal, onde é o plantonista aqui, o delegado Tomás Providência. Ele já tem passagem? Não, não, o que a gente tem conhecimento, entendeu? Ele é parceira de São Luís, já tem uma fazenda lá, aparentemente é pessoal de boa conduta. O que ele alega da procedência dessa arma aí, tem o corte, a posse dela? Tem, ele tem um registro, ele tem o registro da arma, entendeu? Só que o registro da arma é porque ele é sistema, você tem que andar de todo o seu local de trabalho para a sua residência. Ele não pode andar em bar portando uma arma, mesmo se ele tivesse suporte de arma, ele não poderia estar em bar consumindo bebida alcoólica. Essa informação de que ele faz parte da prefeitura de Alta Legos consiste? Não, não posso dizer isso para o senhor. Se ele quiser que lá, como ele tem fazenda lá, deve ter muito conhecimento da cidade, entendeu? Uma cidade é pequena, o conselho deve ter muito conhecimento.